E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Akai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês um jogo novo, o Brawl Stars Que lançou oficialmente hoje no Brasil, aí pela Supercell Que é famosa por ter criado o Clash Royale e também o Clash of Clans Galera, esse jogo tá sensacional Eu vi alguns spoilers pelo Gustavo, se você não conhece eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele É meu amigo, ele participou do lançamento e eu fiquei bem entusiasmada pra estar esperando o lançamento aqui pra gente também Claro que se vocês quiserem que continue, deixa seu like que é muito importante E também comenta aí embaixo se você quer que continue ou não Que eu trago uma série aí desse novo jogo sensacional que foi lançado pra gente Lembrando que ele é gratuito, então todo mundo consegue jogar, fechou? Mas vamos lá, acabei de abrir ele aqui, toco meu celularzinho aqui, beleza? E a gente tem um pequeno tutorial antes de começar o jogo em si Que no caso está falando aqui Oi, meu nome é Chile, vamos coletar todas as gemas Arraste o controle azul com o dedão esquerdo para mover Ok, eu tenho um dedão esquerdo aqui, um controle Não tenho um dedão não, eu tenho um controle no dedão esquerdo galera Confundi aqui as bolas Mas enfim, eu preciso pegar todas essas gemas, certo? Temos que coletar todas Beleza, assim que se faz, boa campeã! Consegui fazer aí a primeira parte, ok Robôs alvos Arraste o controle vermelho com o dedão direito E solte para atirar e acabe com eles, tá? Apareceu agora um outro controle aqui do meu lado direito Agora eu tenho um controle vermelho e um controle azul O controle azul eu me movo E o controle vermelho é para mim basicamente estar direcionando a minha arma, né? Então eu vou ter que mirar e lançar Galera, eu lancei aqui Beleza, aqui também E eu tenho então que acabar com todos esses monstros Ó, acabei aqui também Beleza, aqui no caso são os robôs alvos, né? E é bem forte a minha arma, caraca! Boa jogada! As barras alaranjadas mostram a sua munição Vou recarregar o mais rápido possível Nossa senhora, pera O que eu tenho que fazer? Mais alvos Dê um toque no controle vermelho para atirar no inimigo mais próximo Destrua os robôs Tá, beleza No caso eu tenho que Tocar aqui E atirar Ou Andando aqui e atirando Toque no botão vermelho Ah, é só dar um toque, galera Nossa Tá, beleza Beleza E isso aqui Boa! Consegui! Caraca, quase que eu não consegui Essa segunda parte Mas enfim Bom trabalho Você carrega o seu super atacando Certo Arraste para a mira Beleza E Caraca, velho É tipo um humano Um especial Você leva jeito para ser um brawler Boa, moleque Então vamos continuar, galera Vamos indo Ó, acho que eu Eu destravei Destravei o jogo, galera Tá Vamos então pegar aqui meu nick Cacilt Será que alguém já criou? Não sei O jogo acabou de lançar Saberemos agora Ok Aê, boa Consegui pegar o nick, velho Boa, galera Tá Jogar Beleza Pink gema A primeira partida Eu vou jogar com alguns bots Para me aprender E vamos agora de fato Saber como que o jogo funciona Ó, tem um campo aqui Bem aberto Eu tenho três Amigos E Tem um outro inimigo Lá na frente Um outro time inimigo Com três Também E basicamente Eu tenho que Proteger as esmeraldas Eu acho Que foi mais ou menos isso Que eu entendi E opa Nossa, é meio difícil, galera É um pouquinho difícil Esses bichos Eles não podem pegar as esmeraldas Os outros brawlers, né Beleza Aqui Opa Acabou minha arma Eu tenho um especial Eu tenho um especial Eu vou matar esse aqui Fechou Boa Derrotei ele Beleza Agora A gente Ai, ai Ele nasceu aqui Ele nasceu aqui Ele nasceu aqui Boa Quase que eu vou ir Meu Deus Então, galera Basicamente eu tenho que Proteger aqui Não deixar eles pegarem as esmeraldas Pelo menos foi isso que eu entendi Se não foi isso Se vocês quiserem alguma outra coisa Me falem aí Lembrando que é a primeira vez Que eu estou abrindo esse jogo, galera Então eu não faço ideia De como que funciona, tá Estou aprendendo aqui Com vocês Matei mais um Beleza Boa Vai Galera, esse aqui me lembra O bastante jogo de MOBA também É tipo um Battle Royale Com jogo de MOBA, mano É a doideira, véi Meu Deus do céu Bem da hora Tem um aqui, ó Tem um aqui Eu vou acabar com ele Agora Beleza Opa Ai, eu vou deitar Eu vou deitar Meu Deus do céu Meu Deus Acabou minha arma Deixa eu deitar esse aqui Opa Ae, foi Esse aqui também Meu Deus A minha arma Acabou, galera Beleza Foi E Eu tenho o que? Ganhamos 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 Eu e o Boot 1 e o Boot 2 Vou jogar com o Boot Mas tudo bem Vamos sair agora A coisa importante O Brawl Stars é grátis para jogar Mas você pode acelerar seu progresso Com compras no aplicativo É possível desativar isso Na configuração de dispositivos Tá aqui, ok Blá, blá, blá Beleza, galera Como todo jogo gratuito Tem algumas coisas que você Precisa De Gema Para estar evoluindo, né Só que como eu já li sobre o jogo Qual é o intuito dele O Brawl Stars Ele é bem diferente do intuito do Clash Royale Ele traz Digamos que você pode comprar skin Mas isso não vai interferir em quem não compra coisa no jogo Quem compra coisa no jogo e quem não compra Tem a mesma possibilidade de estar ganhando Porque você compra skin e não habilidade, né A habilidade tá aqui nos dedinhos, galera Então, por isso que eu achei bem bacana esse novo jogo Principalmente por esse atrativo Porque, pelo menos pra mim O Clash Royale deixou um pouco desse atrativo Quando começaram a exagerar demais nas gemas Ficou, tipo, surreal Quem não adquiria gema Não conseguia evoluir no jogo E então, pra mim, perdoa graça a partir desse momento E esse aqui não Esse aqui traz aí uma ideia diferente Você consegue sim comprar coisa no jogo Mas pra você conseguir, por exemplo, ganhar Você não precisa ter gema Você consegue ganhar só com as suas habilidades Então, esse é o diferencial, tá, galera Bom, temos aqui a tela inicial Caraca, parece bastante com o Clash Royale O azul, sei lá Parece que eles trouxeram a essência Nesse jogo aqui também, né Tem aqui os Brawlers Que, no caso, eu tenho a Chile Acho que é assim que se fala E tem vários outros aqui pra mim tá desbloqueando Parece que cada Brawler Ele tem uma característica específica Como se fosse uma raça Ou uma... Digamos, sei lá Uma classe diferente É isso, galera Isso eu queria dizer Como se fosse uma classe diferente Temos aqui a loja Na loja você consegue comprar as caixas Social, beleza Pra você procurar clã Essas coisas Caixa não tem nenhuma Temos aqui Temos aqui essa prancheta Que é o registro de batalha Não tive nenhum registro ainda Temos aqui a liderança global Caraca Olha só Quanta gente já tá aqui, galera Tem gente muito viciada aqui, velho Com muito troféu O jogo, galera Ele já tinha sido lançado em outros locais Não sei se oficialmente Mas eu sei que já tinha alguns locais Que estavam funcionando E eu não sei se era uma versão beta Que estava disponível Mas Já tem gente no pod Já tem os 200 E tudo mais Com os troféus E tudo mais Beleza Bom Tenho aqui o Pic Gema Que é aqui As modalidades Ah Ó Eu posso jogar Pic Gema Combate Eventos diários Eventos especiais E eventos restritos E posso estar jogando Vamos jogar Vamos ver se eu encontro Alguém aqui pra jogar Beleza Cacil, Slacks, Davi E Dance Steel Tá Então vamos, galera Ó Eu já comecei lançando Esse negócio ali Não era pra lançar, né Não Ai, caraca Ai, caraca Mata, mata Boa, boa Boa Aê Boa Ó Vamos tentar lançar aqui Eu sei que tem alguém Vem aqui Ok Consegui acertar Beleza Aí a gente tem que tomar Bastante cuidado Tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui Lancei ali um especial Derrotei Boa Vou pegar aqui mais Gema Peguei Gema Tô com 3 Fechou Pelo que eu entendi, galera Fica gerando essas gemas aqui Quem consegue coletar primeiro Ganha Então não é negócio de defender, tá Eu tinha entendido errado o jogo Mas é basicamente isso Opa Opa Vai Aê Fechou Derrotamos mais um Vai, pega Gema Pega Gema Pega Gema, amigos Pega, pega, pega Peguei mais um Tô com 4 Boa Nosso time tá com 7 Quem faz 10 primeiro ganha Vamos lá Tamo Tamo conseguindo aqui Ficar no topo, galera Ó Vou pegar aqui mais essas duas Beleza Tamo com 11 Contagem regressiva Boa Aê Caraca, mano Não acredito, velho Eita, eita, eita O cara chegou ali nervoso Nossa Olha o tanto de gema Não, devolve as gemas Mata meus amigos Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tô com 11 Tô com 11 Eu vou proteger as gemas aqui, galera Vou proteger as gemas Amigos, segura aí Por 10 segundos Que eu tô protegendo as gemas Segura, segura, segura Pelo amor de Deus Segura 3 2 1 Ganhamos Beleza Boa aí, galera Caraca, carreguei agora aqui o time Consegui 11 gemas Ótimo Sensacional E o craque da partida Foi o Lex Davi E eu não sei como que funciona isso De tá medindo quem é o craque, não é? Mas eu fiquei seguindo lá 11 gemas Pra ver se a gente ganhava, fechou? Mas enfim, galera Basicamente Esse é o Brawl Stars Eu quero saber se vocês querem uma série Eu tô bem empolgada com o jogo E também com toda a jogabilidade que ele tem É algo diferente Algo que eu ainda não tinha visto aí Para os mobiles Então eu tô bem empolgada Me fala aí se vocês querem Comenta, deixa o like Inscreva no canal se você não for inscrito E marque o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!